Jemino on the beat Evita me chamar de Shikandu, mano Eu sou o verdadeiro macho abo, com muito orgulho Senti o sotaque, está apanhar ataque, sou macho abo Na terra onde está cheio de bicicleta, em todo lado Na terra onde comece, shima com todo Eu sou, eu sou, eu sou macho abo, macho abo de graça Eu sou, eu sou, eu sou nele mali Macho abo mamá, canta laburuto Nele mali em casa, onde eu como shima com a mão Onde mergulhamos jaros, dourado com açúcar dele Mamá foi na machamba, vai trazer aquela magagada Para comer muito negagada na cocô Negagada na cocô Mamá foi na machamba, para trazer aquele feijão Para fazer mukapata Nunca falta Eu sou, eu sou, eu sou macho abo, macho abo de graça Eu sou, eu sou, eu sou nele mali Macho abo mamá, canta laburuto E aí E aí E aí E aí Eu sou, eu sou, eu sou a chuva boa Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o que ele mais Eu sou a chuva boa, mamãe, pra cada morudo